Boa noite, gente. Vamos agora continuar. Nós vamos vivar agora o chapéu aqui, para depois ir para a máquina. E lembrando que dê o joinha aí e se inscreva, viu? E vamos... Vamos que vamos. Ao que interessa. Vamos botar o Dribun. Esse chapéu hoje faz! Se Deus quiser! Deus quiser, hoje o chapéu sai, e eu vou picar em pé em cima dele, glória a Deus, acho que ele vai aguentar. Tá quantos quilos você? Eu tenho 1,75, pesa 83 quilos. Então tá acima do peso, oitenta, 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 dois, eu tenho três quilos, então, vamos. Vamos ver, está se. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Às vezes a gente fica calado pra não cortar o trabalho, outra hora a gente fala. E assim vamos. Aqui o negócio é ao vivo. Então, vamos trabalhar. Agora vamos botar a correr pinicada verano bico. Você vai ver melhor por esse lado. E assim vamos lá. e aqui é o famoso chapéu de roqueiro o pessoal gosta de outros modelos mas esse aqui é o mais antigo de todos pelo menos quando eu comecei não existia couro branco no tempo que eu comecei couro branco que tinha era as vezes aparecia chuteira e tinha a camurça que era um courozinho no tempo do frio ele ficava mole e era ruim de costurar porque ele tinha sal ele levantava um sal e era péssimo para poder costurar na máquina aí hoje na noite os cortumes tem material mais bem mais preparado mas o chapéu do vaqueiro era o chapéu todo de cor de ropa e naquele tempo naquele tempo não usava não colocava isso nem colocava isso era simples era só essa peça vinha aqui e virava para baixo hoje é porque os vaqueiros gostam de um negócio todo enfeitado aí a gente bota essas correntes indicadas eu quero dizer a todos vocês que foi um prazer comecei o chapéu então